Nós acreditamos na autenticidade e na sofisticação. Numa cidade verde como Teresina, a natureza é o melhor design. O Shopping Rio Poti será o lugar do charme e do estilo, com as melhores marcas e serviços exclusivos. Shopping Rio Poti. É natural ter estilo. O Shopping Rio Poti será o lugar do charme e do estilo, com as melhores marcas e serviços exclusivos.